Dando continuidade aí, as músicas que contém na minha mochila 70 músicas fáceis aí, beleza? É só você comprar lá, hein? Também tem essa música aqui, em Fá Maior Numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó Fú Vamos dar! Grande acontecimento Comentários da cantinha Papagaio foi pro mato com a arara da vizinha Quando começou, era diferente E o nosso amor, a pura semente Reza, inigualável na arte de amar Sou tão feliz que até posso afirmar Jamais vivi um amor assim É só você comprar pra violão, pra cabaquinho, pra banjo, pra ukulele Pra violino, pra qualquer instrumento de corda aí, beleza? Compre lá a minha mochila com 70 músicas fáceis, cifrada na partitura Tá bonitinha pra você tá comprando, beleza? Vou tá mostrando pra você aí, segura aí Tá mostrando pra você que você pode imprimir essa mochila Tem os vídeos demo também, beleza? Tem os vídeos demo dela Tá aqui, ó, bonitinha aqui, ó Você vai encadernar essa mochila aqui Você vai receber ela impressa para download E você vai tá tocando as músicas fáceis aqui, ó Tem um esquema aqui que eu explico aqui Facinho, várias músicas aqui, ó Não deixe o samba morrer Tudo na partitura, cifrada, bonitinho pra você tá tirando aí, beleza, galera? Então você vai imprimir essa pochila E você vai sair tocando aí nas rodas de samba aí Valeu? Emersonbrasamusic.com.br Ou manda e-mail pra mim, emersonbrasa.gmail.com Na compra dessa pochila por 40 reais Você vai concorrer a um cavaquinho, valeu? Tô no aguardo aí, hein?